Diz-me você tem pina na boca ou tem espírito mau G.S. on the beat La Femme Michel Cipriano 20 fingers na casa Revolution Music Oh no, oh no, oh no Let's go, baby Hoje eu vou falar De tudo que eu queria falar Há um tempo atrás Tava a espera de você mudar Mas vejo que nada em ti mudou Parece que tudo piorou E não conseguis ficar um dia sem discutir comigo Se conseguis ficar São dois, três dias Depois disso Aqui em casa muito barulho Barulho tipo no mercado Gritos pra lá Gritos pra cá Diz-me você tem pina na boca ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pina na boca ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Você sangra Por tudo e por nada Por tudo e por nada Quando pergunto qual é o motivo Não dizes nada Procuro te entender Não consigo Joana Joana você é complicada Por que você é assim Não quer mudar Por que? Quando entendes Arruma as tuas coisas e vás embora E de repente mudas de ideia Quer voltar pra casa Não conseguis Não conseguis ficar Um dia sem discutir comigo Se conseguis ficar É só dois, três dias Depois disso Aqui em casa muito barulho Barulho tipo no mercado Gritos pra lá Gritos pra cá Diz-me você tem pina na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pina na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pina na boca Ou tem espírito mau Tô te desconfiar Isso não é normal Diz-me você tem pina na boca Ou tem espírito mau Tu te desconfiar, isso não é normal Obrigado